Aperta o dedo de cima, aí, com a mão toda aí, pera aí, solta os dedos de baixo, aperta esses dois aqui, agora aperta os outros, aí, aperta a mão toda assim, faz assim, a mão toda, pega a mão toda ali, tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo, ele joga mais no meu pé do que no, é porque na verdade você pega o primeiro aqui e pega o último lá, que aí não fica tão difícil, vai, você tá com dó de apertar, você pega mais aqui, ó, fechou, fechou aqui em cima, ó, ó, aí, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, primeira vez? aí, tá conseguindo até bem, ela tem a tirada bem macia, a outra tem a tirada mais firme, talvez assim, não tem nada aqui onde tirar, eu aperto, aperto só um tiquinho aí, ó, 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 ó Obrigado.